Fala pessoal, em primeiríssima mão, anunciamos aqui no canal que a poderosa atriz global que fez sucesso na TV brasileira, na emissora Rede Globo e encantou sua audiência pelos programas de TV que passou principalmente aos sábados à noite no Zona Total, está de casa nova no multinível. É isso aí! Desirê Oliveira, a estimada atriz e líder da nossa indústria, que fez sucesso na Maravilhas da Terra, se consagrando como Imperial Black Diamond, sendo uma das maiores líderes da companhia e em um segundo momento na Be Free, ela chegou a Blue Diamond. Desirê sempre deu o seu melhor em tudo que fez e agora não será diferente. A convite do seu amigo e patrocinador a Prígio Jorge, Desirê aceitou o desafio de prosperar na nova UMP! É isso aí! Junto com outras centenas de lideranças que avançam para uma forte migração, a missão agora é perfumar o mundo! A UMP é uma das pouquíssimas empresas do mercado que está há mais de 15 anos de pé e o novo olhar sobre essa empresa está atraindo muita gente forte na indústria. São líderes de peso que estão cansados de jeitinhos e panelinhas e querem ver realmente o seu trabalho e empenho se tornando gratificantes recompensas. O News deu uma olhadinha no plano e na nova proposta e também nos produtos da nova UMP! E realmente, o que eles estão construindo é algo muito grande! Para você que deseja saber mais de todas essas novidades em primeira mão, entre em contato agora mesmo com a Desirê e saiba o que vem fazendo com que tantos líderes escolham a nova UMP! Em breve nós iremos voltar para anunciar uma chuva de migrações que estão acontecendo! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal! Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus